Tem um lance que ninguém sabe Do Togumi Tem um cara que manda um e-mail pra ele direto Ah, meu, ele já me falou Eu sei, só que eu não queria queimar o cara Eu não quero queimar o cara Vamos lá, você tá ligado nessa história, né? Pô, rapaz, eu sempre ouvi dizer que o cara era GLS, cara Não, mudou Não fala assim, é preconceito Mas não tem preconceito É uma opção dele, mas Mas, pô, tinha que sair do armário Já que, né, meu, gosta de... Não tem problema, fala, meu Eu acho que tem que assumir Mas, assim, eu pelo menos, tenho vários amigos Tá bom, assim, né? Sem problema nenhum, cara Cara, eu não sei o cara que se expõe tanto no Facebook Nessa porra Assim, o cara fica, sabe? Ah, mas é uma ferramenta gratuita, todo mundo pode ir, porra Todo mundo pode chegar lá e falar o que quiser Não, mas falando sério, o cara, ele... Assim, eu não sei qual que é a intenção, mas Qualquer coisinha ele manda e-mail pro Togumi Não, ele me falou que tem um cara encher o saco Mas eu não acreditei, hein? O Togumi, você sabe que é sarrista, cara Não, o Togumi que é sarrista Ou, então, a situação é insustentável, né? Né? Insustentável Então, ele é meu amigão, velho Esse cara, ele não... Tipo que ele? Ah, não... Ah, eu achato falar o nome Não, não é possível que você esteja falando que é esse cara, velho É o Togumi ou é o amigão? Não, o Togumi é meu amigão também Não, o Togumi é meu amigão também Mas esse cara, que tá... Tá pesando no Togumi Amigão Ele tá pesando, tá pesando no Togumi É meu amigo, eu acho que é chato Ah, mas eu acho, porra Entendeu? Tamo batendo um papo aqui entre amigos Vai ficar só entre nós aqui, ó Eu acho chato Não, não, vai nem envasar Vai ficar, ó, entre nós É o papo, a gente tá trocando uma ideia Eu acho que não entendo as dúvidas, tá? Pô, não, você conhece É o irmão Cara, é o Fred Não, é o Fred, mas assim, é chato falar Porra, falar nome é envasado Não, é chato falar É assim, eu... Só podia ser ele O Fred, pra mim, é aquele irmão, cara O Fred Mas eu acho que pega a mão Tipo, olha, todo... É, tem novo atleta na equipe Togumi Ah, a gente precisa pontuar no ranking Cara, é uma votação de gente Pra pontuar, que eu não dá pra ver Eu, por exemplo Eu nunca mandei e-mail pro Togumi falando em ranking, cara Fred, quer? Acho que não tem que ficar Mas lá, o Fred, velho Fiquei vendo pro Togumi Pelo amor de Deus, velho Ninguém aguenta isso mais, não, velho Não, não, ó Mas, ó Vocês vão me queimar também O Fred pra mim que nem irmão O Fred pra mim que nem ele Não, só tá entre a gente, velho Vim pra ficar sabendo Você leu as mensagens? Cara, é... Cara, é uma pedição de coisa Você leu? Li todas Você leu todas? Conhece o Fred Me conta uma Fred Guerra, velho É um mineiro de Araxá Ah, não, eu acho que eu já vi um de Portugal Cara... Pela amor de Deus Mas assim... É um cara bem esquisito mesmo Eu acho que não deve ser esse São palavras Então, é... Eu tô falando de uma doença aqui Isso não é verdade Isso não é verdade Tem uma história Não, é que tem uma história Não, é que tem uma história Na verdade isso aí, né Parece que... Assim... Eu não acredito nisso Eu já ouvi falar Que é a mesma pessoa Entendi Que fez dois perfis Eu não vou preferir nem entrar nesse assunto aí Eu tô melhor Porque você chegou a entrar no perfil Meio pesado, né Cara, isso tá parecendo vips, cara Aquele filme Não, você já entrou no perfil do... Já entrou no perfil do Fred Guerra, verdade? De Portugal De Portugal E aí, o que que você é? Não, o Fred Guerra Chocante É meio estranho, né Escruta Escruta É um cara que comenta uma coisa de um lado E de repente faz o mesmo comentário com um outro tom Mas não é esse que vocês estão falando, né Não, do Portugal Na verdade, a gente... Eu tenho... O apelido dele é... É, me falaram que o apelido dele é... Eu sou fã do Fred Guerra de Arachia Como é que era o apelido? Não, amigo, cara Mas em França de Portugal tá estranho, cara O apelido dele se ligar, donando, Fred Tem apelido de Belém Tem apelido de Belém Ah, é? Aí de onde é que fez? É... Ele é docinho em cima, queimadinho Ele é docinho em cima, queimadinho embaixo, né É... Estão de Belém Você sabe que é uma coisa... Eu vou falar agora O Fred, mano O Fred é foda Ele... Chega pro Fred Você vê, é um cara... Ele... É pinta, né Tá ligado? Ele faz trabalho de modelo também Ele acabou em Milão Não, ele faz, ele faz... Seis meses em Milão Não, estamos dando Não, estamos dando Fala sério, vamos falar sério É sério mesmo? Sério? Modelinho em Milão É... Modelinho em Milão Eu vou falar Ele faz os trabalhos Para chute Para chute Para chute, português foi lá e... Go! No paraquedas Go! 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 E aí? Não, mas olha... Você encontra... Você encontra o Fred Você vê, o cara é um... Gentleman, né Um cara... Que sabe se colocar... Bonito, assim... Boa pista Não, mas é... Mas... Você olhando pra ele é assim, né Um calminho... Por trás ele é meio estourado Por trás é o que? Estourado? Bem estourado Muito estourado Atrás ele é estourado Muito estourado Atrás ele é muito estourado Como assim? Atrás é estourado? Não, pela frente é um cara calmo Mas por trás ele é meio estourado Caralho, é... Tá complicado Agora eu entendi Eu acho que é um problema muito grave Eu acho que todos Vocês estão falando Não sabem exatamente qual é Não, vocês falaram pra falar? Cara... Não, eu acho... Se alguém estiver vendo isso aí... Eu vou falar Eu vou falar Eu não mesmo você me livre Já que é pra falar eu vou falar Deus me livre Eu vou falar uma coisa pra você Ninguém tá nem aí Eu acho que é o seguinte Quer fazer o que faz? Eu acho que hoje em dia as pessoas... É... Eu não tenho nada a ver Mas eu sei que... Hora... Foi essa moda aí, né Você imagina no... Em... Em... É uma coisa do emo Ele não é emo É... Ele escuta sertanejo Então é agroemo Agroemo? Agroemo Agroemo é bom Essa é... Essa é... Essa é uma nova... Agroemo é pesado É um sertanejo que pinta o olho Deixa os cabelos diferentes É... É uma nova... É uma geração do Luan Santana O agroemo É agroemo Pô... O agroemo é muito interessante Luan Santana... Você já ouviu falar, mas... Agroemo 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 É... Fez de namoratório Isso aí É... Ele foi até garoto propaganda do Globo Moral também Agroemo É... É... Sertanejo com emo O cara é guerra Cara... Esse cara é bem... Agroemo Ex-modelo e milão Tem perfis Não... Tem dois perfis Um em português e um araxaense Um é gay e o outro é homem Marchão de dia maria de noite de jovem Ah... Nem eu entendi Mas... O Mara é que... Esse assunto não saia daqui É... Não... Muito caro esse assunto Não, porque... Ele mora no meu coração, mas essas coisas estão passando. Eu acho que a história é, cara, set you free, pode ser o que você quiser. A gente faz uma piadinha de leve, faz parte da cultura. Faz parte, cara. Quem é criança com uns trapalhões, cara, não é politicamente correto. O problema é que ele assumiu a identidade agro-rímica. Olha, cara, eu só sei que eu vou falar pra vocês. Eu, quando eu morrer, eu quero morrer amigo dele, velho. Pelo amor de Deus. Você ouviu essa, Marcelo? Não, fecha. Como é que é? Quem quer dar o ânus, que é aqui com o ânus. Quem quer dar o ânus, que é aqui com o ânus. É, concordo com o cara. Você é português, não? Não, não, não é português. Mas é interessante. Gente, gente, você filmou, você filmou, cara? Filmou.